Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ali trazendo mais um vídeo e hoje vamos conversar sobre 3 coisas que queremos aí no Android Go 12 do A03 Core. Pra quem não tá ligado, né, ou você caute paraquedos aqui no meu canal, clica aí no meu canal pessoal que você vai ver que eu postei 3 vídeos a respeito do A03 Core, a Samsung já confirmou o upgrade para ele e eu fiz aí já 3 vídeos mostrando as informações, tudo bonitinho pra vocês conferirem, beleza? E aqui a gente vai fazer um vídeo aí sobre 3 coisas que queremos que venha aí na atualização do Android Go 12 do A03 Core. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui pessoal é apenas rumores, é o que a gente quer que venha na atualização, não é uma afirmação que vai tá vindo aí, beleza? Eu vou comentar aqui os meus 3 opções que eu quero que venha nessa atualização e você pode comentar aqui o que você quer que venha neste update, fechou? Então bora pro vídeo. Bom galera, vamos falar a primeira coisa, o que a gente quer que venha para o A03 Core no Android Go 12? É os gestos. Todo mundo sabe que o A03 Core não tem a opção de navegação por gestos, tem muita gente que gosta, eu mesmo gosto e não vou mentir pra vocês, Mas tem hora que eu uso os botões, tem hora que eu uso os gestos, pra dar aquela diferenciada no telefone, né? Daquela, enfim, eu gosto muito de ficar sempre alternando, personalizando de um jeito, né? Enfim, então já o A03 Core não tem a opção de personalização, né galera? Então, na verdade pessoal, vou até deixar um bônus nesse vídeo, que eu falei que ia falar 3, vou falar 4, tá? De opções. O primeiro é esse, dois gestos, esperamos que venha o gesto. Ah, mas o Android Go não tem gesto, Droid? Cara, tem sim, porque recentemente, né, a mulher comprou aí o Xiaomi A1, não é o Mi A1 pessoal, é o Xiaomi A1, E ele tem um gesto e utiliza o sistema Android Go, tá? Então ele utiliza o sistema Android Go e tem os gestos, tá bom? Então dá pra a Samsung colocar o gesto nele aí, na versão Core aí, na versão Android 12 Go aí, beleza? Outra coisa que eu quero que também venha é o modo noturno. Pra quem não sabe, o modo noturno, pessoal, não é o tema escuro, tá? O tema escuro é uma coisa, o modo noturno é outra. O modo noturno é uma opção que deixa a tela amarelada, e isso aí é muito bom, porque Se você tá mexendo no telefone durante a noite deitado, eu mesmo faço muito isso, Assinto muito vídeos no YouTube, enfim, e eu ativo muito essa tela amarela, né, que é o modo noturno. E, cara, fica muito confortável pra você assistir durante a noite, quando você tá deitado e tá com as luzes tudo apagado. Então fica muito mais confortável nas suas vistas, fica muito melhor. Então, ou seja, o A03 Core não tem no Android 11 Go, tá? Então é por isso que a gente queremos que venha nesse update, Porque o Xiaomi A1 tem o modo noturno também, então o Android Go da Xiaomi é bem mais completo do que o da Samsung. Lá tem o Gersus, lá tem o modo noturno, então eu achei isso aí sensacional demais. Outra coisa que a gente queremos que venha, pessoal, é o quê? Que ela melhore a câmera. Se você for parar pra pensar, a câmera do A03 Core foi capada pela própria Samsung, Porque o J4 Core, inclusive no review que eu fiz aqui no canal do A03 Core, Eu comparei com o J4 Core antigo que o nosso Manil Felipe tinha. E, cara, era uma foto que você falava, não, ele não tirou com o J4 Core. Não tinha como, você duvidava, tá, pessoal? Só que era o J4 Core. A câmera era muito mais otimizada, tinha muito mais opções, coisa que a Samsung tirou, Que ela pode simplesmente resolver isso aí numa atualização de software, atualizando o seu app de câmera. E aí, melhorando mais as suas fotos. E, é claro, melhorando as funcionalidades da aplicativo de câmera do A03 Core. E o quarto, que é o bônus, né, pessoal, é o quê? A tela de bloqueio. Todo mundo sabe que a tela de bloqueio do A03 Core não tem como você colocar uma foto separadamente na tela inicial, E uma foto separadamente na tela de bloqueio. Então, se você coloca uma foto na tela inicial, automaticamente fica aplicado na tela de bloqueio. Então, você não tem a opção de você colocar individual. Você tem que colocar apenas uma foto pra todos. Esperamos que no Android Go 12 seja resolvido. Ela deixa a gente colocar separadamente a foto, né, galera? Até porque isso aí não pesa nada o telefone. E é uma funcionalidade que é um pouco besta, mas que com certeza algumas pessoas sentem falta aí, tá? Que é uma funcionalidade que realmente é bem útil, né, pra personalizar o telefone, enfim. Então, isso aí foi quatro coisas que a gente quer que venha no Android Go 12 no A03 Core. Deixa aqui embaixo nos comentários, galera, a sua opinião, o que você quer que venha nessa atualização aí do Android Go 12 no A03 Core. E se você não conferiu a informação que eu postei aí, as três informações que eu postei, Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários fixado e vou deixar nos cards pra vocês conferirem aí. Beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like e se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui e nós se encontra aí num próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí